E pra ver, pra ver quem era, chegando lá, era porque ela... O velho pai já fazia poesia, né? Ele não tinha musicalidade, mas a poesia dele era forte. Eu me apaixonei, quero ouvir vocês. Foi meu pai, e agora, agora... Família Diniz é uma família muito querida por todos. Tem mil coisas pra gente dizer... O difícil é saber terminar, mas doerá, alaiá, alaiá... O meu barraco, vambora, hoje está valorizado. Só por causa de uma pena malé, eu estarei me pegando. Ser um profissional, na arte de furtar, você, Eduardo... Quero estudar, me formar, me formar, e apagar. Tem um pouquinho esse cara anarquista que vende livro, assim, na rua, de chinelo. Depois que eu fui saber que ele era o dramaturgo, né? E assim, o fato repete de novo, sambista de rua, artista do povo, e é mais um que foi sem dizer adeus. Agora, precisa isto. A imprensa da nossa terra, descobriu a nossa terra. É tumba pra derrubar, tiririca, faca de ponta, capoeira vai te pegar. É tumba, moleque tumba, é tumba pra derrubar, tiririca, faca de ponta, capoeira vai te pegar. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro... Dona Rita do tabuleiro...